...falarmos de polícia aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o nosso bom dia, hora 1. Eu tenho um dado importante aqui, que foi veiculado pela seguradora Líder, com base no DPVAT. Eu queria só mostrar para você como é importante a gente tomar cuidado com algumas medidas que se toma, no que diz respeito ao governo, e nós, população, como precisamos tomar cuidado. Nessa arte que a gente fez aqui, eu queria mostrar para você que São Paulo lidera a lista de todos os estados do país com o maior número de acidentes fatais do Brasil. Esses dados são de 2018, da seguradora Líder, que é responsável pelo pagamento do DPVAT, e também pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Só para você ter uma ideia e fazer uma comparação. Em 2018, nós tivemos 5.462 mortes no trânsito. São chamados sinistros pagos por acidentes fatais. Então, são dados oficiais de quem morreu no trânsito e pediu o DPVAT, o seguro DPVAT, por morte. 5.462 casos, 5.462 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito. Nesse mesmo período, nós tivemos 3.464 crimes violentos. 3.464 crimes violentos. É gravíssimo. Esses números são aterrorizantes. Porque se você pegar uma média, se você pegar uma média simples, uma média simples, você vai pegar 3.464 mortes violentas, crimes violentos, divididos por 365, que é a quantidade de dias de um ano, nós vamos ter 9,5 por dia. Então, nós estamos falando aqui de quase 10 assassinatos, crimes violentos por dia no estado de São Paulo. Agora, se nós pegarmos os acidentes de trânsito com morte, 5.462 pessoas perderam a vida nos 365 dias do ano, nós estamos falando de 15 pessoas por dia morrem em acidentes de trânsito no estado de São Paulo. Isso não é no Brasil. Então, nós estamos falando de crimes violentos 10 por dia e de acidentes com morte 15 por dia. Esses dados de 2018, segundo a Seguradora Líder e a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo. Isso é gravíssimo. Aliados a isso, nós já falávamos isso na semana passada, e hoje foi matéria, por exemplo, do SBT Notícias, que a cada hora, 19 celulares são roubados no estado de São Paulo. Estamos com a segurança judiada, né? E com o trânsito também judiado. Então, é grave, gente. É grave, por isso que a gente... Esse é o embasamento que eu tenho para falar para você que aquilo que o Jair Bolsonaro falou é uma grande bobagem. Acabar com os radares simplesmente pelo prazer de dirigir, né? Os radares não são... Eu não gosto de radar de jeito nenhum. Acho que eles são úteis nos semáforos para manter o farol vermelho ali, né? A pessoa no farol vermelho ali. Se ele infligir, ele vai ser multado. Agora, para excesso de velocidade, não é bem assim que eu entendo, mas enfim. Agora, quando nós temos 5.462 mortes no trânsito em um ano, 15 por dia, 15 por dia, num dia de 24 horas, dá quase um por hora. Já parou para pensar nisso? Será que tirar o radar por prazer de dirigir não vai aumentar esse número? É temerário, não é? Então, por que nós estamos trazendo esses números? Primeiro, porque nós iríamos trabalhar com eles mesmos. E segundo, porque nós precisamos de embasamento para... Nós precisamos de embasamento para a opinião. Então, quando eu dou a minha opinião para você, achando um absurdo o que o Bolsonaro falou, não é porque eu estou contra ele, ou porque eu sou uma pessoa contra o Bolsonaro. É por causa de números desses, por exemplo, que a gente fica preocupado, que a gente fica apreensivo. E são fontes oficiais, as duas. Isso só do Estado de São Paulo. Então, é temerário. Temerário. Certos comentários são temerários, definitivamente. Bandidos...